Vamos com mais informação, olha, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, faz um balanço de como foi a participação do Poder Legislativo durante a Rondônia Rural Show. O presidente da Assembleia Legislativa esteve nos estúdios da Rádio Paracis FM participando do programa Papo de Redação. E entre muitos assuntos abordados, falou sobre a feira de agronegócios que movimentou bilhões em uma semana. O evento também foi sede da Casa de Leis. Teve sessão para discussão de pautas importantes para o Estado de Rondônia, entre outros serviços do Legislativo. Que a Rondônia Rural Show foi um sucesso, todo mundo sabe. Só que além de ter sido um evento sensacional, superou todas as expectativas e ultrapassou todas as metas estabelecidas. Grande sucesso. Nos primeiros quatro dias já tinha batido mais de um bilhão de negócios. Então, realmente, é um evento que veio para ficar. Esse ano, realmente, a pujança dos negócios foi muito grande. Eu vejo aí que o governo realmente deu muita estrutura, se organizou muito. O deputado falou sobre alguns problemas relacionados à infraestrutura e aproveitou a oportunidade para parabenizar a todos os envolvidos na organização. Às vezes ouvimos algumas críticas pontuais, mas praticamente é construir uma cidade no meio do nada. Então, é óbvio que sempre vai ter algum probleminha com uma água, com uma internet, alguma estrutura. Mas, assim, o principal objetivo, que na verdade é o sucesso nos negócios, foi atingido mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais em negócios. Isso alavanca o nosso Estado, o nosso Estado sendo vitrine para todo o país e também para outros países. É uma feira já de nível internacional. Parabenizar nosso governador Marcos Rocha, a SEAGRE e demais secretários envolvidos. Olha aí, o presidente da Assembleia esteve aqui no Grupo SIC hoje. Primeiramente, foi ao programa Papo de Redação, na Rádio Paranjiz, com os dinossauros. Respondeu a várias e várias perguntas, sempre muito atencioso, muito direto nas suas respostas. E depois, ele concedeu, aliás, várias entrevistas para a reportagem da CIC TV. Então, ao longo da semana e da próxima semana, nós vamos abordar vários assuntos que foram tratados pelo presidente Alex Redano, que, aliás, vem fazendo uma belíssima gestão à frente da Assembleia Legislativa. Obrigado. Obrigado.